Eu olhava pra ele e sabia da verdade. Sabia o que ele tinha feito. Era tudo uma mentira. Ele era uma fraude. E eu não tinha absolutamente nenhuma ideia do que ele era capaz. Segue meu conselho. É bom tomar cuidado. Eu comecei a ficar paranoica. Porque ele sabia tudo sobre mim. Ele é um profissional. E emprestei dinheiro pra ele. 30 mil dólares? 140 mil dólares. 250 mil dólares. Foi isso que eu assinei. Era só a ponta do iceberg. E eu não queria que ele simplesmente fugisse. Com isso eu pensei, o que você tem feito? Quem é que ia parar ele? Eu precisava parar ele. E eu sei que as pessoas iam me julgar. Não sabia se eu tava pronta. A Rússia estava envolvida. Mas fica calma. Meu coração estava muito acelerado. Eles estão vindo agora? Parece até coisa de filme. Entra no carro. Era isso que eu queria. Coloca o cara na prisão. Você me traiu. Então vai pagar por isso. Que drama, né?